Moço Já estou no chão Chapéu quebrado na testa Um laço, um derrante Um cavalo bom Chapéu quebrado na testa Um laço, um derrante Um cavalo bom Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Atravessando a fazenda Em meio a serração Já distribuí Comida para a criação Eu preciso conduzir Minha boiada É a boiada mais bonita Do sertão Eu preciso conduzir Minha boiada É a boiada mais bonita Do sertão Moço eu vejo A natureza Se entregar de coração Eu e ela Lado a lado Vou despreocupado Rompendo estradão Estradão Eu e ela Lado a lado Todo despreocupado Rompendo estradão Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Lá vou eu Atravessando a fazenda Em meio a serração Já distribuí Comida para a criação Eu preciso conduzir Minha boiada É a boiada mais bonita Do sertão Eu preciso conduzir Minha boiada É a boiada mais bonita Do sertão Lá vou eu Lá voei, lá voei Lá voei, lá voei